Troca de tiros, bala pra cima e pra baixo, perseguição a criminosos, bairro do Poço, onde é que fica o Poço minha gente? Cabedeiro né? Isso tudo foi hoje de manhã, tá? A ocorrência inclusive foi encerrada no final da manhã, agora há pouco, aqui em João Pessoa. Não é isso Letícia Silva? Conta os detalhes pra gente, vai! Entre 9h30 e 10h da manhã, aconteceram alguns disparos de arma de fogo ali no recanto do Poço, em Cabedelo, a polícia militar já saiu em diligência, já tem a identificação do veículo, inclusive a identificação de um desses criminosos e está seguindo aí na expectativa de capturá-los. Desde o acompanhamento daquele vídeo dos indivíduos lá na entrada do recanto do Poço, tivemos a identificação de alguns deles, são de diversas áreas daqui da região metropolitana, temos a identificação de alguns e hoje um deles seguiu até a área da CCC e IPM e efetuou um disparo de arma de fogo. Colhendo informações do pessoal do local, bateu o veículo e aí viemos aqui a área do 5º Batalhão no intuito de localizá-lo. Ele desferiu alguns disparos de arma de fogo na direção de um determinado bar, lá na área do recanto do Poço, nós temos algumas informações cedidas inclusive pela população e eu agradeço, porque é assim que a gente tem trabalhado, linkado com a população, falando e aproveitando pra falar sobre a ação que a gente teve ontem, na madrugada de ontem, que a gente prendeu quatro armas, um dos executores do duplo homicídio de domingo, a identificação dele e a identificação do outro também. Bem, teremos desdobramentos nos próximos dias, quatro armas de fogo, inclusive a arma do crime foi apreendida, terá o confronto balístico pra aí realmente bater o martelo, que realmente foi a arma do crime e as ações não param e aí eu agradeço a população pela confiança. Tchau.